O vice-governador Zé Filho está pronto para assumir o governo do Estado a partir desta quarta-feira, por um período de 15 dias. Eu sempre tenho dito que o cargo de vice é esse cargo de expectativa e de substituir o governador nas suas eventuais faltas e compromissos fora do país, como é o exemplo dessa vez e da outra também, quando ele foi para os Estados Unidos. Então nós vamos tranquilamente cumprir toda uma agenda determinada pelo governador, não vai ter novidade nenhuma no governo, é simplesmente uma continuação agora nesses 15 dias que ele vai passar fora. O senhor cumprirá de algum modo uma agenda política nesse período? Eu acho que nós nunca deixamos de fazer política, nós fazemos política todo dia, política em prol do Piauí, de querer ver um Piauí cada vez mais forte, mais desenvolvido. Isso nós vamos continuar a fazer, fazemos como presidente da Federação das Indústrias e fazemos também como vice-governador. E o primeiro compromisso oficial já está agendado. Será na abertura da conferência Piauí mais 20, promovido pela Federação das Indústrias. No ano passado, Elivaldo, foi feito o Rio mais 20, que foi um evento internacional, de muita discussão, e nós estamos trazendo isso aqui para o Piauí também, para que a gente discuta a sustentabilidade do Piauí com o envolvimento industrial, discutindo isso aí. Nós vamos ter palestrantes, vamos discutir realmente quais os problemas e o que é que o Piauí pode contribuir. O vice-governador também esclareceu declarações feitas durante a convenção do PP na semana passada, em que alertava para a falta de projetos que favoreçam o desenvolvimento econômico do Piauí. Zé Filho esclarece que não faz discurso de oposição e que foi mal compreendido. Eu fui mal compreendido num discurso que nós fizemos numa solenidade política que teve aqui alguns dias atrás. Aquele meu discurso não é discurso de oposição, até porque eu sei e entendo que o governo do Estado, o governador Wilson Martins, tem feito o possível e o impossível também para ter e continuar tendo um desenvolvimento para o Piauí. Agora, o que eu defendo são os investimentos federais, como o exemplo lá. Um assuzano dessa só vem se tiver algum investimento federal também, porque eles querem outros incentivos, eles querem obras estruturantes que possam fazer em volta dele, coisa que o Estado não tem sozinho, não tem condição de fazer. Zé Filho mostra uma reportagem, publicada numa revista de circulação regional há três anos, e que aponta acentuada a carência de investimentos no Nordeste e quase nada no Piauí. Eu acho que o governo federal tem uma dívida com o Piauí, pelo menos de ter investimentos parecidos com o que estão tendo nos outros estados, porque nós estamos tendo dois Nordestes, um Nordeste pobre e um Nordeste rico, e nós não queremos ficar sempre na lanterna do desenvolvimento. Eu acho que o Piauí merece uma chance, o povo do Piauí merece uma chance. E na política, o vice-governador também fala da relação política entre PT e PMDB no próximo ano, no Brasil e principalmente no Piauí. Tudo é possível, a gente vai conversar na época certa, eu acho que sentando na mesa, discutindo quais são as melhores possibilidades, quais são os interesses da própria presidenta Dilma, do vice-presidente Michel, Então, dentro de uma conjuntura que pode haver nacional, porque são 16 estados hoje, que estão tendo, vamos dizer, prováveis candidatos do PMDB e do PT, que pode haver um entendimento nacional a respeito disso.